Música Eu não vou na choradeira de dizer que é brincadeira Eu laço o pé, senta madeira e rompo o pau, corro melado Se me espalha o caso é sério, com o jeito ou não é croteiro Eu mando sempre o cemitério e deixo o resto amarrotado É só o pé, rap, é cabeçado, é com o betão, rabo de arraia É cacete, essa brinca ruxa, é pra cá de fonte na vaia É só o pé, rap, é cabeçado, é com o betão, rabo de arraia É cacete, essa brinca ruxa, é pra cá de fonte na vaia Três Antônios na picada, teve pau, teve pacada Teve cirina, vaiada e teve rabo e bufetão Teve tanta cara torta, ficou tanta gente morta Que São Pedro posta a porta, tá completa a lotação É só o pé, rap, é cabeçado, é com o betão, rabo de arraia É cacete, essa brinca ruxa, é pra cá de fonte na vaia É só o pé, rap, é cabeçado, é com o betão, rabo de arraia É cacete, essa brinca ruxa, é pra cá de fonte na vaia Só por tudo não respeito, não escoio o meu sujeito Eu tô na cara e tô no peito e tô no ponto, se quiser Já matei em Pernambuco, condontei um Tarnabuco Só depois vi que o Trabuco tava sem cartão É só o pé, rap, é cabeçado, é com o betão, rabo de arraia É cacete, essa brinca ruxa, é pra cá de fonte na vaia Foi na festa do sargás do que o negrão mal encarado Um miroiou a travessada e me pegou a de picar Chamei pula pro burruxa, mandei minha garruxa Dei de três tiros na cúcha pros anjinho visapar É tão perra, bem cabeçada, é bom ver tão rabo de arraia É pra ser que essa briga ruxa é pra cá de ponte na vai É tão perra, bem cabeçada, é bom ver tão rabo de arraia É pra ser que essa briga ruxa é pra cá de ponte na vai Pro valente eu tenho bala, nos malandres eu to de sala Os langote a gente cala com bufete de sala Tudo tem remédio e cura, mas eu acho criatura Se a mulher que nos procura e a minha hora de parar É topo, é rabo, é cabeçada, é bobeção, rabo de arraia É catecheta, briga ruxa, é pata de cozinha, vai É topo, é rabo, é cabeçada, é bobeção, rabo de arraia É catecheta, briga ruxa, é pata de cozinha, vai